Bem, é o seguinte, vamos aqui com gols do Guarani no Paulistão. Completou a primeira fase, a fase de grupos. E hoje nós vamos escolher aqui o gol mais bonito da primeira fase do Campeonato Paulista. Pode colocar pra mim aí, nós vamos colocando os gols. E já vamos vendo aí, né? Os gols, Lucão do Break, olha que golaço. Atira contra o São Paulo, primeiro jogo, estádio Brinco de Ouro. Lucão do Break, fazendo um gol antológico no estádio Brinco de Ouro. Daqui a pouco, informações do Guarani, mas agora estamos com os gols. Diogo Matheus cobrando falta, mas que falta maravilhosa. Daqui a pouco, vamos pegar aqui a opinião dos comentaristas pra saber qual o gol mais bonito. Como é legal, né? Quando o cara pega bem. Giovani Augusto. Fazendo o gol aí. Esse jogo foi contra o Santos. O Guarani empatou no estádio Brinco de Ouro, mas fez uma grande partida. Cobrança de pênalti. Pênalti. Pênalti de manual, hein? E aqui... No Horizonte. Jogo Novo Horizonte no Hernando. Fiz esse gol, olha lá. Gol de oportunismo. Estava lá dentro da pequena área. Bola viva. Ele enfiou o pé, meteu na rede, olha lá. Hernando que veio pra ser titular, né? Não engatou, perdeu a posição. Tenho a impressão que ele deve morar em outra cidade a partir do mês que vem. Acho. Matheus Pereira, gol muito bonito também. Foi um gol bonito. Lança a assistência do Bruno Silva. A metida do Bruno Silva foi mais bonito que o gol. É inacreditável, né? O Bruno Silva fora desse time. Deu impedimento, mas não estava. O VAR conferiu e o gol foi... Validado. É inacreditável que o Bruno Silva vai embora do Guarani. Isso que é inacreditável. Dá pra entender. Aqui o derby, Lucão do break. Batida de longe. A bola dá uma pingada. Igor Vinhas vai, não chega. Ou chega, mas não toca na bola. E ela vai, e aí, ó. A marca registrada do Lucão do break. Dançando o break. Giovani Augusto, que batida forte, hein? Negócio impressionante, cara. Se o goleiro entra na frente, a bola bate no peito dele e cai o número das costas. É verdade. Oxe. E aqui, Diogo Matheus. Cobrança de falta. Aí no chão, né? Rasteiro, difícil. Rasteiro difícil pra goleiro grande, né? É difícil, difícil. Muito complicado. Bola no chão, difícil. Pênalti batido no chão e aquele lá no alto é muito complicado. Qual o gol mais bonito pra você? Pra mim? É. Olha, aquele do Matheus Pereira. Matheus Pereira. A metida de bola do Bruno Silva, ele domina, né? Espera a definição do goleiro e bota a bola na rede. Pra mim, esse aí foi o mais bonito. Mas tem mais aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver se realmente foi o do Matheus Pereira. Não, aí agora eu mudo de opinião, né? No cão do break de bicicleta, meia bicicleta, sei lá. Deu uma puxeta, né? Isso aí é puxeta. Eu disse puxeta. Puxeta, é. Eu não entendi o que ele pagou. É, deu uma puxeta, fez o gol. Bonito gol. Bolaço. E olha, virada contra a equipe do Santo André. E aí, Giovanni Augusto, cobrança de pênalti, ele sempre bate forte e sempre batendo diferente, né? Ele nunca bate no mesmo lugar. Olha, o Guarani não pode reclamar de pênalti, hein? Você viu bastante pênalti, né? Esse foi um golaço também, cara. Esse também foi um golaço do Ronald. Ronald. A metida do Giovanni Augusto. E a calma desse menino. A partida contra a ferroviária. Olha a calma desse menino. A assistência. Ele conseguiu... Não sei o que foi mais bonito. Se foi um gol, foi a assistência do Giovanni Augusto. Ele conseguiu tirar do goleiro e tirar dos dois zagueiros, né? Ele tira lá do outro lado. Vamos dizer, ele levantou o cabeção. Levantou. Consciente, Guilherme. Consciente, prefeito. Consciente. E aí, a cabeçada do índio para a gente completar aqui a série de gols do Guarani. Daqui a pouco, as informações do Guarani. Agora, vamos só eleger aqui o gol mais bonito. Muda de ideia ou continua com o Matheus Pereira em, Guilherme. Agora, eu tenho que mudar de opinião, né? Aquele gol do Lucão do Breck ali não estava ainda no script. Para mim, esse gol do Lucão do Breck. Nessa puxeta que ele dá. Golaço. Golaço. Para mim, o mais bonito. É, isso aí, ô, Greg. Eu olhei para um lado, mas lancei para o outro. Entendeu? É, isso aí. Você entrou na minha, hein? É, isso aí. Julio Nascimento. Vamos lá. Sua opinião, seu voto. Gol mais bonito do Guarani na fase de grupos do Paulistão. Ah, Batista, o gol contra o São Paulo. Eu achei um veneno, uma curva. Eu achei muito bonito o gol do Lucão contra o São Paulo. Inclusive, foi um gol muito parecido do Lucão contra o Operário, né? Na estreia do Lucão na Série B do ano passado. E ele não está de frente para o gol, né? Ele está ali. Ele não está nem na reta da área. Então, acho que todo o efeito, a curva do Lucão foi um gol a la Messi. Não que o Lucão seja comparado ao Messi, hein? Pelo amor de Deus, hein, gente? Mas o Messi tem muitos gols assim. E como eu sou fã do Messi, eu voto nesse gol. O gol foi comparado ao gol de Messi. Gol que o Messi assinaria. Vamos lá, CH. Vota em quem? Até por homenagem a ele, porque hoje, para mim, o Lucão do Break é o melhor jogador que o Guarani tem. Incrivelmente, esse moço treinou nas férias, se superou e está jogando bem todo jogo. Mas qual o gol? Qual o gol? Porque ele fez vários gols aí, né? Eu não entendi o que ele pagou. Contra o São Paulo. Contra o São Paulo. Combo sem asa, um golaço. Pela dificuldade do jogo, como ele bateu na bola. Foi um golaço, Batista. Dá uma olhada, cara. Olha a distância do gol, velho. Meteu um ângulo. Golaço. Mas o gol que o Glega falou também foi um golaço. É. Eu voto no gol contra o São Paulo também. Esse aí do Lucão do Break. Fiz vários gols assim lá no torneio da Cana. Eu lembro. Aí em São Joaquim da Barra. Torneio importante lá. Quase que igual a Libertadores. Só que ele chutava de bico, viu? É. Mas aí... Chutar de bico, né? É. Chutar de bico. É aí, né?